Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui em Dead by Daylight Agora é o seguinte, o patch 1.4 do jogo saiu aí recentemente no último dia 13 de fevereiro deste ano de 2017 Nem houve muitas mudanças e correções de bugs, né? E enfim, mas é um bug que surgiu agora São os perks da Claudete aí e eu acho que o deal da Mag também está sumindo aí Eles estão voltando para o level 1 quando você entra na partida E é bem chato isso aí, né? Os perks, a imagem ela mostra level 1 E também o efeito dela também é level 1, né? Mas enfim, vamos tentar aqui alguma coisa hoje E aí E aí E aí Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Ah! Ah! Ih! Ih! Ah! 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 Huh? Ah! 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 Caramba, essa cura aqui é foda. A Ryubi, que essa motosserra e se acerta a 1, tá lascado. Vai, vai, vai. Caramba, pegaram o cara lá. Caramba. É foda. Então é isso aí. Fui. Valeu pela presença de todos aí. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí se você gostou, pra não perder nenhum vídeo.